Logo mais no programa A Vida em Foco, uma receita especial que vai sobre coxa de frango, então eu te espero depois do terço. Basta uma gota do teu sangue, eu serei libertado das tuas santas chagas, venha a vitória. Basta uma gota do teu sangue, e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue, e eu serei libertado das tuas santas chagas, venha a vitória. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós nos prostramos, Senhor, aos pés da sua cruz, para suplicar nesta hora sagrada que venha sobre nós o teu sangue, que cura, salva e liberta a nossa vida. Assim nos reunimos nesta hora sagrada, que em todos os dias, às 15 horas, é celebrada por nós, como momento especial da devoção às santas chagas do Senhor, e que hoje, ao vivo, ministramos com você, direto aqui do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e de Jesus das santas chagas. Sabemos do número enorme de pessoas, que agora param tudo, para aclamar às santas chagas do Senhor. A palavra e a força da oração, que faz com que nosso Senhor, que outrora naquele dia, esteve quase abandonado no alto da cruz, tendo a sua mãe e alguns dos seus ali por perto. Somos agora uma multidão, na igreja, no mundo inteiro, uma multidão agora conosco, pela TV Evangelizar, a darmos para Deus a honra e a glória que Ele merece. Quiséramos nós somente agradecer nesta hora sagrada. Quiséramos nós somente louvar e bendizer a Deus, por toda a maravilha do que na cruz Ele realizou no nosso meio. Mas sabemos, sabemos que enquanto estamos neste mundo, temos não somente o louvor, mas também pedidos, súplicas. Então as duas coisas vamos fazer. Sim, vamos louvar, bendizer, mas vamos também suplicar. E você, meu irmão, já reúna todas as intenções, que te movem a esta hora da misericórdia. Aos pés de Jesus das Santas Chagas, deposite seu pedido, sua súplica, aquilo que só você sabe dizer para Deus. O segredo do seu coração, colocado nas chagas de nosso Senhor. Entregamos nossos pecados, nossas misérias, e pedimos para Deus a graça da cura e da libertação. Vem com a gente, pegue o seu terço, una-se a nós, nesta rede de intercessão que vamos formar com você, aos pés das Santas Chagas de nosso Senhor. Cantemos, clamando o Espírito Santo, venha o Espírito de Deus sobre nós, e nos leve a produzirmos a melhor oração, que agrada ao Senhor nesta hora. Vem, Espírito Santo, com o Teu poder, tocar no ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com o Seu poder, com o Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, sobre nossas famílias, vem, Espírito Santo, sobre cada reunião de irmãos, que agora é feita, ao redor de uma TV, de um smartphone, de um computador, família inteira que se ajunta em oração, agora conosco. Vem, Espírito Santo, sobre quem precisa muito, de uma graça nova nesta tarde. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que vivem em circunstâncias mais especiais, no qual se colocam na sua presença, necessitados. Rezamos como a parcela dos nossos irmãos, aqui, erguidos conosco, como verdadeiros intercessores, seja a voz de cada um de nós, a voz do Brasil inteiro agora, de cada homem e de cada mulher, reunido conosco, numa mesma fé, num mesmo amor a Deus. Jesus das Santas Chagas, tem de piedade, misericórdia de nós, socorra-nos em tudo que mais precisamos. E assim, com toda a igreja, com você, que tudo parou para adorar a Deus agora, rezamos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós, e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós, e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrindo-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito, Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Amém. A misericórdia de Deus não conhece limite, não conhece lugar onde é interrompida. A misericórdia de Deus é infinita. E por isso, nesse primeiro mistério, você que pecou, e pecou gravemente, você que cometeu um grande pecado, clame a misericórdia de Deus. Senhor, a nossa fraqueza diante da tentação, a nossa fraqueza, Senhor, diante do convite que esse mundo nos fez. Em uma hora que estávamos fracos e desencaminhados. Senhor, Tende misericórdia de todos que estão aqui, que pecaram gravemente, e parece que desse lugar nunca mais conseguiram se levantar. Jesus, misericórdia. Misericórdia de quem agora, Senhor, está arrependido e te pede uma nova chance. Meu irmão, peça mais uma chance para Deus. Peça mais uma oportunidade para o Senhor. Resgata, Senhor, aquilo que perdemos quando pecamos. Resgata, Senhor, a dignidade, a pureza de corpo e de alma. Resgata, Senhor, o ânimo que perdemos. O ânimo que o pecado tirou de nós. Resgata em nós, Senhor, a santidade. Você que precisa se confessar neste primeiro mistério, é como se fosse já o início da preparação da sua confissão. Você já começa agora, desde já, a renunciar em nome de Deus a todo pecado. declaramos, Senhor, que o pecado não nos pertence e que não seremos escravos dele. Por isso, clamamos teu perdão, tua misericórdia, porque uma nova vida, agora, queremos começar. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Por Tuas Chagas, Senhor, fomos curados. Por Tua cruz, fomos libertados. Neste encontro, ó cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma. Me dá vontade do céu, amor eterno e fiel. Os nomes do povo de Deus que queremos colocar aqui, trazidos para nós. Cada nome trazendo uma história, uma circunstância. São aqui dezenas de folhas que ilustram também o povo que por telefone traz para nós a sua intenção. O número está aí, você pode agora, enquanto reza conosco, telefonar e trazer a sua intenção. Quero colocar esses nomes aos pés da imagem sagrada de Jesus das Santas Chagas. E pedimos, Senhor, escute a prece. Muito mais do que a prece, Senhor, escute o gemido de quem te pede socorro. Nas circunstâncias mais sofridas e especiais. Sim, vamos fazer um segundo mistério. Por quem agora está em desespero. Não é um simples pedido. Não é assim uma coisa que necessitamos, como se usássemos palavras desse tipo. Mas pessoas que estão gemendo em desespero. Senhor, aqueles que estão na última gota de força que possuem para resistir à dor. Aquele, Senhor, que enfrentam sozinhos uma grande batalha. Talvez esse agora é o seu caso, meu irmão. E você vai clamar e pedir esse socorro para Deus. Ou talvez você conheça alguém que se encontra desesperado. Alguém que talvez, até no auge desse desespero, nem consegue rezar. Tamanho estado de agitação e de dor que se encontra. Seja você o intercessor deles agora. Senhor, porque enfrenta talvez a maior batalha de sua vida. Eis a hora da tua misericórdia, Jesus. Eis a hora da tua intervenção, Senhor. Não pedimos neste mistério por coisas pequenas, mas por coisas grandes. Que o seu povo está passando. E conte para Deus o que é. E conte para Deus aquilo que está pesado, difícil. E mais do que pesado, aquilo que está insuportável, Senhor. Senhor, misericórdia de quem hoje se vê no limite de suas próprias forças. Clamamos o teu socorro e a tua poderosa intervenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Por tua cruz, fomos libertados. Mais uma vez, por tuas chagas, Senhor, por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Por tua cruz, fomos libertados. Terceiro mistério, queremos nos colocar diante das santas chagas do Senhor, com aquele pedido da sua família e da sua casa. Agora é hora de nos voltarmos para os nossos. O que a tua casa está vivendo, meu irmão? Como é que estão as coisas aí em casa? Matrimônios, à beira de se desfazerem. Crianças e jovens, que necessitam de uma intervenção poderosa de Deus. Enfermos em nossas famílias, desempregados em nossas famílias. Talvez a fé da sua casa, que tem se esfriado e diminuído na vivência entre vocês. Tudo aquilo que vivemos dentro de casa, Senhor, e que talvez ninguém sabe. Mas só a gente que está ali dentro. Reina, Senhor, em nossas famílias. Restaura, Senhor, tudo aquilo que dentro das nossas casas se perdeu. Encha-nos da tua graça, Senhor. E faça o nosso lar mais semelhante ao teu lar, da tua sagrada família. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Quarto mistério do texto das santas chagas. Continuamos com você, nesta mesma fé e devoção, ao vivo, agora, 15 horas, 19 minutos. Pedimos ao Senhor, neste quarto mistério, por aquela intenção tão recorrente em todos os minutos do que ministramos na TV. O pedido pelos enfermos. Quero pedir que nossos intercessores tenham o gesto de estender as mãos, como se pudéssemos agora rezar por cada doente que está aqui. Muitos até que estão aí com a TV ligada, com o celular, com o computador ligado, próximo ao leito do hospital. Nós rezamos por você, crianças ainda tão novinhas, enfrentando grandes enfermidades, idosos, jovens. Senhor, livra-nos dos males deste vírus que ainda faz mal a tanta gente e de toda espécie de doença e enfermidade. Aqueles que mais sofrem, Senhor, cremos que tu és o médico dos médicos e pode agora levantar quem está caído, socorrer e curar a toda enfermidade. Clamamos a tua intervenção por quem agora enfrenta aquelas enfermidades mais difíceis de serem tratadas ou aquelas que nem existe tratamento. Jesus, misericórdia de todos estes que necessitam agora da cura poderosa vinda das suas mãos. Reza com fé, eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Quero colocar mais uma vez na imagem sagrada de Jesus das santas chagas os nomes, intenções das mais diversas, de quem confiou nas nossas orações, ligou para nós e trouxe seu pedido especial de oração. Senhor, escuta. Escuta quem agora está ligando para nós e pedindo socorro. Você que está assim no telefone, crendo, crendo no poder da intercessão que queremos fazer por você. Nossas pobres orações, mas cheias de muito amor por aquilo que você divide conosco, como intenção, como batalha de oração que queremos travar com você. Obrigado, você que acredita e conta com as nossas pobres orações, para ajudar e completar as suas orações, a fim de que sejamos ouvidos pelo nosso Deus. Quinto mistério. Quero fazer um quinto mistério de louvor e de gratidão, por todas as maravilhas que podemos colher na nossa vida. O quinto mistério de quem hoje tem um grande louvor para dar, de algo que talvez nesta semana aconteceu de especial, uma gratidão que vem do seu coração. Louvamos a Deus por tudo que nesta semana temos como fruto que já podemos colher. Louvado seja Deus pela presença de todos os irmãos aqui conosco neste terço. Aos irmãos que fazem parte aqui deste exército comigo, rezando por você, enfim, pelos motivos que só você pode apresentar para Deus, como louvor e gratidão. Nós te bendizemos, Senhor, por sua misericórdia infinita no alto da cruz, que nos cura e que nos liberta mais uma vez. Na alegria, eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa e Santa e Chagas. Pelos méritos de Vossa e Santa e Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. De nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Existe aquilo que falamos na nossa vida, no dia a dia de devoção, quando a gente diz que foi um terço bem rezado, não é? Quando a gente diz que rezamos bem, creio, creio que fizemos um terço bem rezado. Imagina agora, um grupo grande de irmãos, com as mãos unidas, cheio de fé e de amor a Deus, louvando, agradecendo e pedindo. A misericórdia de Deus não se deixa vencer, em graças, milagres e prodígios no meio de nós. Não desanime, meu irmão, se ao final deste terço, aquilo que você pediu não acontecer. Calma, persista, batalhe, persevere. Tudo tem um processo, uma hora. A você é dada a obrigação de pedir sempre. Deus se encarrega da hora que vai nos dar. Não desanime, não saia da graça. Se não for hoje, pode ser que seja muito breve. E por isso, permanecemos nesta insistência de oração. No próprio Evangelho, nosso Senhor nos fala daquele que implorava ao juiz por justiça. E Ele era insistente até que conseguiu. Deus nos quer assim. Unidos, suplicantes. Aguarde, meu irmão. A hora da graça vai chegar. Continue conosco, fiel a esta programação tão maravilhosa que sempre organizamos para você. Fique com a gente nesta sexta-feira, cheia das bênçãos da misericórdia do Senhor. Assim, nós permaneceremos unidos em oração. Continue ligando para nós e trazendo as suas intenções. Queremos ser intercessores com você. E juntos, nós então cresceremos na fé. Que as santas chagas do Senhor nos abençoe. Que do lado aberto de Cristo, venha a cura e a libertação que tanto esperamos. E mais do que qualquer outra graça que venha a eternidade do céu para todos nós. Quando partirmos deste mundo e vivermos com Ele para sempre. Continue conosco. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. das suas santas chagas tem a vitória basta uma gota do